Oh, Luana! Luana! Bora, minha filha! Aí, que avuante, Salsi! Cheio de avuante! Que criada solta, né Salsi? É! Oh! Olha o galo cantando! É o galo de quem ali? De Brahma? Ali em Brahma, é! O galo de Brahma está cantando! Cantando! Quatro e dezesseis da tarde Você aceita a ração das cabras? Eu aceito ali o raçãozinho para elas. Todo dia eu boto um pouco. Bota misturado, né? É, misturado. É milho inteiro e milho quebrado. Eu comprei um farelo grosso mesmo. Ele não trouxe. Bem quebradinho assim, ele... Ele... Porque tem um inteiro e tem um quebradinho, né? Esse aqui está só tipo um farelozinho, né? Essa aqui é bem fininha, porque vai na peça fina. Eu boto nos cabrinhos. Só milho, né? Só milho, é. Eu boto o farelo grosso, mas ela não comprou dessa vez o farelo. Eu não boto o mingão, não. Eu boto esse milho quebrado com farelo grosso, que rende mais. O farelo não é do milho, não, né? É, não. O farelo é do trig. Aí quando você bota farelo, você bota milho também? Boto milho quebrado e mexo. Certo. Isso aqui e o farelo. Certo. Não boto esse mingão, não. Mas não tinha o milho quebrado. O farelo não comprou esse mingão para ajudar, porque só o milho quebrado também não dá para nada. Né? É. Aí eu vou ali. A Luana leva sempre a mamadeirazinha que é para o... Cabetinho. Cabetinho enjeitado, né? É. É a cabra que não está dando leite? Ou ele não mama? É que é três. Aí ela tem um no mama. Ah. Os outros tomam, né? É. Olha como é que está esse pedrinho aí de avuante aí, ó. É que é aí, hein? Tá. A gente vai de avuante. Ó, vai, pai. E aí, Dorinho. Vai. Vai no chão, avuante, ó. Tem muita, Sophie, ó. Tem muita. Tem muita. Tem muita. Tem muita. Esse pedrinho aqui era mais de... Brameliano, bota... É, cimei para ela, né? Bota a rebola ali. Calaçou. É, Mel. Porque toda a gente tem essa besteira, Melo. Quer ver? Não, não. É, toda vez que... Eles vão alimentar... Os animais aqui, Melo vem para cima e fica... Lá, assim. Não se acostumou ainda. É, não se acostuma não. Você acostuma de jeito nenhum com a espiação. Agora eu vou passar para dentro para ver se ela... Não é bicho. Não é bicho, né? Vou ficar por aqui mesmo, Sophie. Vou. Só para você. Pode olhar aí. Pode ir mais aluando aqui, porque... Uhum. É uma luta, Sophie. Pode botar esses bichos. Não é fácil não, viu? Aí não tem forragem com a minha manga seco. Aí, do jeito que você está alimentando aí... É, dá para ir segurando até o inverno, né? Um saco de cara dá para um mês, né? Dá para um mês. E aqui você está dando só uma vez por dia. É, dá para ir. Deixa, Luana. Tira aqui a cordão. É esse mesmo. Olha aí. É, irmão. Olha aí, irmão. Vai por lá para ir para o cabrito aqui, Luana. É, irmão. É, irmão. Daqui é a luta. Ótras três de cordão e a minha. Vamos lá para o maçã logo. Olha o solzão aí, às quatro e vinte, quatro e dezoito agora, na tarde. Ah, da serra, ó. Calma, Mel. Que é isso, Mel? Não é besta, Mel? É. Não, rapazinha, só vai segurando, porque se for da unha, não aguenta não. Isso. Olha aí. Olha lá. O dono é que tem sapo. O dono é que tem sapo. Ela está na outra, da filha lá. Bota a dorinha. É? Bota a dorinha para o dono. Bota todinho. Bota. Bota a dorinha para ele. A resta é a cabarela. Amarra ele. É assim, olha. Toda tarde tem essa obrigação. Mas ela não cai. Mas não tinha dado, porque ela tinha morrido. Caía. Caía. Aí o meu doido pai dá uma palma. Foi morando, tem um capinho lá para comer. Mas não tem um carro para ir buscar. Esse carro, tem roupa na carreira do capinho aí. Tinha carreira de capinho. Do jeito que eu chegasse, eu buscava no tabuleiro, né? Dava para comer até o inverno. Tem que ser que tipo de carro, Celci? É... Ali eu disse que não está, mas ele não tem coisa. Aí eu ia ver se eu falasse com ele para cortar na roçadeira elétrica. É ligeiro. Olha aí. Eu já vi com uma mão ali, né? Ali, olha. Agora no inverno, assim, é só um burro. Não, não é nada. Esses cachorros aí não se acostumam com bicho, não. Não é. Não é, não. Fecha o ladrão aí, cara, né? É dito para todo mundo. Tico de bostinha um, tico de alerta. Você agarra tudo. Aí cai... Não, é para ter a palma. Deixa aí. Ai, você subiu aí? Porra. Estou subindo nas pedras igual os cabritos. Você aguentou. 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 Ele tomou só de hoje, Luan? Hein? Você aguentou. É que ela bebeu quatro mamadeiras, né? Ei! É, ele bebe soro. Os irmãzinhos devem dar mamadeira do leite, Luan. Ele está devido para dar soro. E só come amanhã à tarde agora. Quem? É. Passou o dia solto, né? Não, amanhã de manhã. Ah, é porque eles ficam soltos aí comendo alguma coisa no pátio aí, né? É. Para ali, para lá. Aí eu vou... Mas ração mesmo assim, só amanhã à tarde. Agora eu estou imaginando uma ideia. Estou imaginando uma ideia. Ah. Um tempo eu fiz. Estou imaginando uma ideia. Cortar chique-chique. Ah. E eles comem? E é bom. Engorda. Fora não. Corta assim o aço. É porque não tem a forragem. Uma roupa é assim. Eu vou cortar o chique-chique. Ah, me lembrando. Eu vou cortar o chique-chique. Vou trazer com espinho tudo, dentro do carrinho de mão. Queim? Aí quando chegar eu queimo aqui, olha esse bagaço. Porque lá onde está não tem mão. Lá onde está não tem bagaço. Para queimar o chique-chique não. Aí eu faço assim, olha. Eu boto esse carrinho de mão, trago ele, né? Aí eu faço uma coivadinha para o fogo aí. Eu vou quando estou tratando. Fico com a... Com a bicha, como é? Com o facão, né? Facão e boto. No passado eu fui assim. Porque eu doido para... Sabia que é bom, chique. É, engorda. Agora é só que... Essa cabrinha está bonitinha, né? Tá. Aquela cabrinha está famosa. Aquela cabrinha bem novinha. Aquela famosa. Aquela branquinha, Chelsea? Isso dali. Está comendo sozinha. Essa cabrinha bem novinha. Tem uma pitazinha no pescoço. Bem novinha. Essa cabrinha é famosa. Ela é filha de qual? É. É aquela cabra branca ali. Aquela está saindo um caroço no peito. É, eu sei. Um caroço no peito ali. O grama tem que estourar. Porque se estourar, acaba forte de perna. Mas dá para levar enquanto chega o inverno. Está mais perto, né? Olha a rede de cabrinha. Vou lá. Até a parte do mesmo, né? O que é que ele gosta é do meio inteiro. Tem que gostar mais do meio inteiro, né? E tem inteiro lá? Tem o meio caroço maiorzinho. Ah. Ele gosta daquela ali. Olha... Ele falando em um monte de cabrinha. A gente não tem que ir embora aqui, olha. Tem que ver? Tem que ir aí, tem que ver? Tem que ver? Agora o rosto está aqui. Está cheio, óleo, no vagarinho. Tem que ir umas rodinhas. É. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL